Pirinópolis, gente, teve uma explosão de casos de Covid-19 agora no começo do ano. Sobre esse assunto, nós vamos conversar pela internet com o secretário de saúde da cidade, o Richan Ramida. Foi um aumento espantoso, né, Richan? De 5 casos para mais de 350 casos. Tem uma razão para isso? Boa noite. Boa noite. Na verdade, atualizamos o boletim agora 19 e passamos dos 400. Estamos com 417 casos ativos. Então, isso é o reflexo, acho que, das confraternizações. Nós tivemos uma sensação de que a pandemia havia sido superada. Então, isso já no mês de dezembro e a gente vê isso no mundo todo, em Pirinópolis não diferente. E o relaxamento por parte da população. Então, a gente sempre frisa, enquanto poder público, da importância de manter o distanciamento social, a utilização das máscaras e evitar a aglomeração. E que, infelizmente, boa parte da população não levou isso em consideração no final do ano. Seja por confraterniza... Teve aumento, Richan? Teve aumento nas internações? Isso refletiu lá nos hospitais? Não. Em Pirinópolis, nós temos um hospital estadual e a gente não observou essa internação. E a gente acredita muito nisso também, a alta cobertura vacinal. Então, apesar de ter muitos casos ativos contaminados, a taxa de internação está muito baixa, graças a Deus. Essas pessoas estão em casa, estão se recuperando em casa, isoladas. Domiciliar. E vocês estudam tomar alguma medida em relação à restrição de turistas, algo desse tipo, para controlar esses casos? Então, o que a gente está observando, acho que agora nós começamos essa semana a ter o resultado já do impacto da semana do Natal e na próxima semana a gente pega também o resultado do ano novo. Então, acho que algumas medidas, mais de reforçar os cuidados que tanto a rede hoteleira, os bares, os comerciantes, o empresariado, tem que ter com relação. Porque além do turista, nós temos também principalmente os moradores e os trabalhadores que são da cidade. Então, antes de qualquer medida, nós temos que analisar o cenário como um todo e não só a Pirinópolis. Porque não adianta a Pirinópolis com a medida isolada, ela não consegue se isolar, nenhuma cidade consegue isso. E a gente tem que acompanhar muito como que está esse cenário estadual. E esse aumento a gente vê não só em Pirinópolis, mas em todo o estado de Goiás. Então, teve esse crescimento agora da última semana de dezembro para essa primeira quinzena de janeiro. Secretário, muito obrigado ao senhor pela entrevista. Uma boa noite. Boa noite.